E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um tutorial para iniciantes, ensinando como jogar MTADZ, em especial aqui no servidor InfectionZ, que pra quem não sabe é meu. O IP vai estar na descrição, vou deixar o link também de um vídeo ensinando como baixar e instalar o MTADZ, como baixar e instalar o GTA. E vou deixar também um link ensinando... ó, um carinha de moto, curtindo uma musiquinha. Também vou deixar um vídeo ensinando como entrar no servidor. Muita gente tem a dúvida, né? Abra o MTA, vai lá, tá uma lista completa de servidores e não sabe qual InfectionZ. Então vou deixar um vídeo ensinando também. Ok. Bom, após logar no servidor, fazer seu personagem lá no painel de login, você clica lá em Charakter, escolhe a roupinha, do jeito que você quiser, você vai começar a cair de paraquedas, vai abrir seu paraquedas e vai cair aqui no mapa. Bom, a primeira coisa que você tem que entender aqui sobre o MTADZ, pra abrir o mapa, no caso, você vai precisar aqui do item Map. Aqui no InfectionZ você já nasce com ele. Tem aqui a dica já, tecla F11. Apertando F11 tem aqui o mapa, ó. A gente tá aqui, no caso. E se você clicar, ó, você vai marcar algum local aí que você queira. E se você olhar aqui vai tá as metragens, ó. 540 metros. Então dá pra você marcar aqui no F11. Botão direito você desmarca. Bom, as bolinhas amarelas são bases militares, então pode ver que tem bastante base militar pelo mapa. O cifrão verde são lojinhas. Aqui no servidor tem um sistema de moedas. E pra conseguir moedas você pode matar zumbi, pode matar player, pode matar boss. A gente tem zumbi boss aqui no servidor também. Pode comprar moedas também, se você quer um método mais fácil é comprando. E pode transferir moedas pra outro jogador. No caso, apertando F10, ó. Você pode escolher o jogador aqui, as moedas que você tem e transferir o valor aqui pra ele. Bom, as pistolinhas marrons são castelos. Nesses castelos geralmente tem zumbi, tem zumbi boss, tem caixinha militar que vem bastante item. O cifrão verde serve pra você customizar seu veículo. Então se você tem um veículo no servidor, você pode ir lá colocar nitro, colocar suspensão, pintar ele da cor que você quiser. Claro, alguns carros não dá pra pintar. Por exemplo, o Patriote, que é um jipe militar, ele não dá pra pintar, ele sempre fica verde. Mas a maioria dos carros dá pra pintar. Bom, o hambúrguer, esse daqui, ele vai cair a cada 40 minutos em uma região determinada do mapa, uma região aleatória. Ele é uma ajuda humanitária. É uma bolsinha que vem uma arma, bastante comida, bastante bebida, bastante medicamento, itens no geral pra peças de carro. É coisa que você vai precisar pra montar um carro, né? O aviãozinho branco é o Supply. Ele, diferente da ajuda humanitária, ele cai a cada uma hora, uma hora e meia. E ele vem muito loot militar. Enquanto a ajuda humanitária serve pra matar sua sede, matar sua fome e te dar medicamentos, o Supply, ele vem muita arma, muita munição, mochila, colete, capacete. Pra quem não sabe, aqui no servidor tem sistema de colete e capacete, né? Então, se você não tem um capacete e toma um tiro na cabeça, qualquer arma vai te matar. Se você tá com um capacete, algumas armas você vai precisar tomar 2, 3 tiros, aí o capacete vai quebrar, e aí depois que quebrar, se você tomar um tiro, você morre. E o colete serve pra te dar uma proteção extra, né? Então você, vamos supor, sem colete, um rifle vai te matar com 3 tiros. Se você tiver de colete, vai precisar de 5, 6 tiros pra te matar. E o colete quebra também, então ele tem durabilidade, assim como o capacete. Bom, continuando aqui no F11, esse bonequinho verde, tem ele em dois locais, é um botzinho de missões, é um sobrevivente que ele vai te dar tarefas aqui no servidor pra você fazer. Por exemplo, traga-me 5 comidas, traga-me 5 bebidas, mate 10 zumbis. E fazendo suas missões, você vai ganhar XP. Com esses XP, você vai melhorar o teu personagem. Por exemplo, apertando aspas aqui, pra ver a quantidade de player zone, eu tô aqui, ó, nível 5, aqui você vê o level de todo mundo. Eu tô nível 5. Apertando F1, aqui na aba dados, você também vê o level. Ó, level 5, 4 mil de XP, de 8 mil. Quando eu chegar em 8 mil, eu vou upar pro level 6, né? Aqui nas habilidades, pode ver que caçador eu já tô 1.1%, médica 1.5. E cada level que você passa, essas porcentagens vão aumentando, né? De acordo com o teu level. E por exemplo, na médica 1.5, eu nasço aqui com bandagem, penkiller, morfina normal. Quando essa médica chegar, por exemplo, em 2.0, eu vou começar a nascer com blood bag, que é um saco de sangue, que você pode aumentar um pouquinho a sua vida. Ou eu vou nascer com magic kit, que aumenta mais ainda, e regenera dores, muita coisa diferente. E basta você upar level, né? Por exemplo, a caçador, você vai nascer com a mochilinha. Eu já tô nascendo com a mochila, no caso. E quanto mais porcentagem você aumenta lá, maior a mochila que você nasce, melhor o medicamento que você nasce, melhor a pistolinha que você nasce. Nasce com night vision também. Nos levels futuros, nasce com infrared, caixa de ferramentas. Então, tem bastante coisa diferente aqui. Bom, continuando aqui no F1, na primeira aba aqui de configurações, você pode desativar o chat, desativar aqueles ícones lá na direita, desativar a bússola. No caso, a bússola, eu não tô com ela aqui, você precisa do item com pés, que é bússola, pra ela ficar aqui em cima, indicando as coordenadas. Indicador de grupo, localização de GPS, ping FPS, sons ambientes, esses sonzinhos de passarinho, e rádio de veículos. Por exemplo, aquele cara que passou de motinho aí, ouvindo uma rádio. Se você não quiser ouvir, só desativar aqui. Aqui tem a posição do debug monitor, por exemplo, no topo, aparece esse painelzinho aí, ó. Murders, que no caso são seus assassinatos. Zombie Killers, quantos zumbis você matou. Bandit Killers, quantos players bandidos você matou. No caso, se você matar dois players, você vira bandido. E se você matar um player que matou dois players, você ganha uma Bandit Kill, você vira um hero, um herói. Headshots, né, quantos headshots você deu, tanto de zumbi quanto de player. A sua humanidade. Se a sua humanidade tá 2.500, você tá normal. Se a sua humanidade tá acima de 5.000, significa que você é um herói, você matou bandidos. E se a sua humanidade estiver negativa, significa que você matou players inocentes, né, players normais, então você é um bandido. E aqui é o teu Blood, 12.000 é o Blood total, né. Então são os litros de sangue aqui no teu corpo. E aqui em efeitos de tiro, recomendo desativar, tá. Se você deixar ativo, é bem mais realista, da hora pra quem quer gravar, mas atrapalha um pouco no PVP, ó. Até ela vai dar essa tremidinha. Ó, o suple acabou de cair. Na verdade, ajuda humanitária. E sempre que ela cair, dá esse aviso no chat, faz esse barulhinho. O suple também dá um aviso e aparece a mensagem no chat. Bom, deixa eu desativar aqui o efeito de tiro. Aqui a posição das armas. Mas, se você tiver uma arma primária, você pode escolher se ela vai ficar no seu peito ou nas suas costas, né, pendurada. Eu gosto de deixar no peito. E aqui em miras, você pode escolher uma variedade imensa de miras. Eu gosto da 54. Essa daqui, ó. Aqui nos comandos, tem um tutorial básico aí pra quem tá começando, né. Aqui os efeitos, debug monitor, coisas básicas que eu já expliquei. Aqui nas ajudas, tem o canal do InfectionZ, caso você queira ver algum tutorial. Aqui tem, explicando tudo o que eu falei sobre o F11. Inclusive, tem o T aqui, ó. Que eu não expliquei. Esse T é uma fábrica onde você pode derreter armas e você vai pegar o item Steel Sheet. Esse item você pode blindar veículos. Eu vou gravar um vídeo futuramente também ensinando como blindar veículos. Eu tenho um no canal, mas é bem antigo. Então, eu vou regravar ele. Tem bastante coisa aqui, né, explicando. Ó, tem as petrolíferas também. Ó, apertando menos, você dá um tiro zoom aqui do mapa, né. Então, pode ver que tem uma âncora aqui, uma âncora aqui, uma aqui e uma aqui. Quatro âncoras. Essas âncoras são basicamente petrolíferas em alto mar. E lá tem loot muito raro, mas pra chegar lá você precisa de um avião, um helicóptero, um barco mesmo. E lá tem boss, tem zumbi, tem muita coisa. E assim, você consegue um loot bem da hora. Bom, do F11 é isso. Vamos continuar aqui no F1. Aqui tem as bases, né, se você quiser comprar uma base pra você ter um local seguro aí pra montar suas tendas, guardar seus veículos. Aqui tem as regras do servidor. Recomendo você ler tudo e seguir a risca pra não ser banido aqui do server. Aqui nos dados, você consegue ver as suas kills de zumbi. Aqui na direita são os bosses especiais que tem no servidor, né. A gente tem vários bosses personalizados exclusivos aqui do server. Aqui a gente tem as headshots, né, os status normais aqui. O teu money também. E aqui as habilidades que eu já expliquei. Bom, no F2 tem o sistema de grupo. Aqui você pode criar um grupo, convidar jogadores pro seu grupo e assim formar um clã mesmo dentro do servidor. Deixa eu ver o que mais que tem, né. O F5 desativa o debug se você quiser colocar ele na direita também, ó. Só salvar aqui. Eu até gosto mais de usar ele na direita, fica mais bonito na tela. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre aquela HUDzinha lá na direita. A HUD de sede e fome. Bom, essa primeira é a humanidade. Então, como eu tô com a humanidade padrão, a carinha tá séria. Se eu matar bastante player, essa carinha vai ficar um pouquinho com a cara de mal. Como se eu fosse um bandido mesmo. E se eu virar um herói, essa carinha vai ficar sorrindo, né. Ela vai ficar feliz. Então eu vou ser um herói. A segunda é um termômetro. Ela serve pra indicar tua temperatura. No meu caso, a temperatura tá normal, né. A terceira é uma garrafinha de água. Indica a sua sede. Essa daqui é uma gotinha. Indica teu blood. Tem até aqui um indicador de porcentagem. Tô com 100%, né. 12 litros. E aqui é um pratinho de comida. Ó, pode ver que o meu personagem já tá quase com fome. Então, eu tenho que ir em busca de comida, bebida, pra alimentar ele, né. Ó, aqui também tem a localização abaixo do GPS. Aqui é o chat, como todo mundo que joga MTA já sabe. Lá em cima é a tua munição, né. O nome da arma e a munição. E, bom, basicamente é isso para o primeiro vídeo aqui ensinando como começar a jogar aqui no servidor. E, pra usar o inventário, é a tecla Tab. Aqui no inventário, o loot de cá é o teu loot e de cá é um loot de uma gear. Várias pessoas que entram no servidor perguntam como pegar loot. Bom, você tem que sair andando pelo mapa procurando algumas caixinhas, né. Geralmente elas ficam nas portas de casas. É, vamos passar por aqui ver se a gente encontra alguma. Ó, aqui tem uma caixinha e essa caixinha ela não renderiza de longe. Então, você tem que passar bem perto. Ó, ela para de renderizar assim. Então, você tem que chegar aqui, passar em cima da caixinha e quando aparecer lá na esquerda a gear você aperta Tab ou aperta J. Ó, aqui tem comida. Vou pegar. Tem outra comida. Clicando nela você consegue ver a descrição, ó. E aqui ela veio pro meu inventário. Cliquei na setinha aqui e ela veio. Bom, pra comer é simples. Dá dois cliques. E já pode ver que o pratinho lá na direita regenerou, né. Então, o meu personagem não tá mais com fome. Bom, e pelo mapa todo tem essas caixinhas, né. São chamadas gears. Ó, aqui tem outra. Aqui tem skins, né. Se você quiser uma skin feminina, ó, você pega ela, dá dois cliques e você equipa a skinzinha feminina. Gosto bastante dessa skin. E aqui você volta pra skin do CJ mesmo. Bom, e você pode andar pelo mapa todo que vai ter essas caixinhas espalhadas, né. São os loots pra você lootear. E nas bases militares essas caixinhas vão dropar armas. Pela cidade vai dropar comida, bebida, mochila. Ó, vamos ver o que tem aqui. Ó, aqui tem uma mochila melhor que a minha. Capacidade 30 slots. A minha tem 12. Então você pega aqui, equipa, ó, mochila aqui. E pra dropar um loot você seleciona ele, clica aqui, ó, você vai dropar ele no chão. Ah, e como que você faz pra pegar um item que outro player dropou? Você passa em cima dele e aperta a bolinha do mouse duas vezes rapidão. Aí você vai pegar. Ó, veio aqui pro meu inventário, deixa eu dropar de novo. Pra equipar a arma, dois cliques também. Ela já equipa. É, aqui tem outra caixinha, veio outra mochila. E assim, você vai sobrevendo aí pelo mapa, vai pegando itens, né. Recomendo você ir nos pontinhos amarelos, que tem bastante loot da hora, tem bastante arma pra você ir pro PVP. Bom, foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, e até a próxima.